O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá com o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o resplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Isaías profetiza a esperança ao exilado judaicos, que seria restaurada do cativeiro e a qual Deus redimiria, como luz aos gentios. Isaías foi levantado por Deus sobre a terra, para trazer esperança no povo de Deus. Deus, o significado, que significado tinham as flores no deserto? O texto ele fala sobre flores, em outro texto ele cita rosas. A terra que tinha sido devastada pelo inimigo, voltaria a ser vibrante e bela, de modo semelhante a um deserto que enrompe da vida vegetal, depois da escassez da chuva. Isaías tinha em mente algumas das regiões de Judá, como os desertos do leste. E também é possível que a metáfora retratasse a ocasião em que os judeus voltariam do exílio. Então, nós observamos que Isaías foi um grande profeta do Senhor, num tempo de exílio. E essa palavra, a palavra-chave para nós hoje está em Isaías 35, versículo 3. Eu acredito que Isaías também está falando no tempo de hoje. Ele foi esse profeta que falou para o Velho Testamento e também para o Novo Testamento. E essa palavra, irmãos, eu nunca senti tanta necessidade dela como nos dias de hoje. Algumas situações que nós observamos, não só na nossa vida, mas na vida de algumas pessoas, não é? Também a falta da chuva. Havia uma seca e uma escassez muito grande. E a palavra, ela vem trazendo uma esperança para o nosso coração. Algo que, se nós confiarmos e se nós queremos, a chuva descerá. E não só a chuva que nós estamos precisando para que a terra seja regada, mas também as nossas necessidades. Muitas vezes, para nós alcançarmos um objetivo, um propósito, nós precisamos de muita força. Nós, muitas vezes, eu conheço jovens que eles saem cinco e meia de casa, eles vão trabalhar, demoram uma hora e pouco para chegar no seu trabalho, trabalham das oito até as seis, depois seis e meia, sete horas, eles vão para a faculdade e terminam por chegarem em casa às onze e meia da noite. Então, eles precisam de bastante vigor. Eles precisam de que os seus joelhos sejam fortalecidos. Eles precisam que as suas mãos sejam fortalecidas, que tenham uma capacidade mental, física e emocional para conquistar um diploma, para se formar. E essa é a história de muitos jovens, não só de uma jovem que eu conheço e que oro muito por ela para que ela conquiste o seu diploma, para que ela consiga chegar até o final, que será o ano que vem, que ela receberá esse diploma. Mas eu vejo que quando chega no sábado, ela precisa de algo novo. Ela precisa de uma cama para dormir. Ela tem um sono muito profundo e dorme muito. E eu falo, meu Deus, e eu fico ali olhando e observando, é uma pessoa que faz parte da minha família, e eu falo, ela precisa de energia, ela precisa de vigor, ela precisa de fortaleza. Quantos passam por esse mesmo processo? Levanta alto a sua mão. Quantos estão passando por esse processo de ir para o trabalho, sair do trabalho e ir para a sua faculdade? E não só isso, né? Toda a nossa vida, todo o tempo em que nós temos algum processo, temos algo a conquistar, nós precisamos de resistência mental, espiritual e física para nós chegarmos até a essa vitória. No Salmo 27, versículo 14, diz assim, Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. A gente observa, irmãos, que nós precisamos, que o Senhor faça uma obra muito profunda no nosso coração. E observo os profetas, que eles tinham um coração voltado para a vontade do Senhor. O profeta, ele vivia para cumprir os desejos do Senhor. E nós observamos que muitas situações que nós passamos, nós precisamos de confiar, né? De buscar o Senhor com intensidade. Nós estamos sexta-feira no monte, buscando o Senhor, alguns dos intercessores que estão na vigília. E estamos debaixo de uma chuva muito grande, mas nós estamos com tanta esperança, nós tínhamos tanta confiança de que o Senhor faria algo, que Ele faria algo na sua vida, porque nós estamos indo buscar o Senhor, jejuando e buscando ao Senhor, para que o Senhor opere milagre, faça prodígios e maravilhas, porque essa é a promessa do Senhor. Foi a promessa do Senhor para a sua igreja. Jesus disse que nós faremos coisas maiores, cuja que Ele fez. E nós faremos prodígios, milagres e maravilhas. E nós precisamos crer. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos confiar que o Senhor vai realizar. Muitas vezes precisamos do tempo. No livro de provérbios, a palavra do Senhor diz que a esperança demorada, ela adoece o coração. Então, irmão, se você está com o teu coração adoecido, eu quero encorajar você através dessa palavra. Eu sei que essa palavra, ela pode confortar o seu coração, e ela pode fortalecer as suas pernas, pode te colocar em pé, para você saber que o Senhor é Deus. Nós temos um lema na vigília, quando o Senhor opera milagre, na vigília, nos jejum, que, quando o Senhor opera milagre, o que nós falamos? Foi. Ah, eu vou bater em vocês quando eu sair daqui. Foi o Senhor. Foi. Foi. Foi o Senhor que fez. Porque a honra e toda a glória é para Ele. E Ele pode suprir a sua necessidade. Deus tem prazer. E nós estamos ali. Eu pensei que nós voltaríamos, coloquei um horário, para nós descermos, porque teríamos a vigília logo cedo, oito da manhã, o jejum, oito da manhã. E aí, eu falei, bom, nós vamos descer umas dez horas, não é? Umas dez e quinze. quando terminamos toda a oração, clamando pela sua vida, para que o Senhor opere um milagre, para que o Senhor cura, para que o Senhor cure as doenças crônicas do teu corpo, para que o Senhor opere prodígios e maravilhas, para que o cego enxergue, para que o mudo fale, para que o paralítico ande. Nós temos clamado isto para a igreja do Senhor. Nós, em especial, para esta igreja. Porque primeiro nós amamos a nossa igreja. E o Senhor falava conosco. O Senhor me usava para falar com os intercessores. Fale para o meu povo, orar para a minha igreja, com intensidade. E intensidade de amor. Porque o amor, ele supre, né? Quando nós amamos a igreja, nós somos encorajados a interceder por ela. A dar a nossa vida em oração. E subindo e descendo do monte, buscando ao Senhor. Não só pelas suas vidas, mas pela vida da nossa família. Também pela nossa vida. E eu creio que o Senhor fará coisas grandes e firmes na sua vida. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus que ele abre e fecha a porta. E porta que ele abre, o homem não pode fechar. E porta que o Senhor fecha, o homem também não pode abrir. Esse é um Deus tremendo. Esse é um Deus aonde nós depositamos a nossa confiança. Mas precisamos ter o nosso coração nisso. como os profetas tinham. Precisamos, irmãos, que o nosso coração seja mexido. A igreja precisa ter essa ansiedade no seu coração. Ter este anseio, não é? De não só ter uma vida plena em oração, mas também um coração voltado para a obra do Senhor. Voltado para aquilo que agrada ao Senhor. Amém? No Salmo 51, versículo 17, a palavra diz assim, Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Sabe, amados, muitas vezes o coração, ele está tão aduente, ele está tão magoado, ele está tão entristecido, que ele não consegue se quebrantar na presença de Deus. Eu posso dizer isso para você, porque já experimentei isso, mesmo dentro de uma igreja, mesmo louvando ao Senhor, mas havia algo no meu coração que precisava ser queimado, havia algo dentro do meu coração que precisava ser destruído pelo fogo santo do Senhor. E isso mudou na minha vida, quando eu entreguei o meu coração totalmente ao Senhor. Eu costumo dizer que Deus deu o seu filho Jesus por amor à sua igreja, ao seu povo, e ele não deu a cabeça, ele não deu, ele não foi dando de pouquinho, ele não deu depois um pé, depois a outra mão, não, ele deu Jesus bebê no ventre de Maria, veio ao mundo, não é? Como uma criança, e depois cresceu aos 33 anos, viveu o seu ministério, mas Jesus morreu inteiro, e ele ressuscitou inteiro, e por que você quer dar a sua parte? Sabe por que você não está conquistando a bênção do Senhor? Porque você tem dado partes de si para o Senhor, tem dado uma parte, hoje eu vou, fico lá, se o culto não acabar às nove, eu vou embora, como eu falo muito, acho que é bom você ter um pouco de paciência, brincadeira, gente, Deus se agrada de um coração íntegro, você não sabe, você tem que viver essa experiência, da entrega, o Senhor não quer metade de você, Deus não quer a sua presença aqui só no domingo, Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe quando você, o que é que você faz na sua casa, Ele sabe o que é que você fala à noite, quando vai dormir, nada foge aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, e Ele diz que Ele esquadrinha a mente e o coração, precisamos nos entregar, ah, mas quando o Senhor fizer tal coisa, quando Ele fizer aquele algo que eu estou buscando, a tristeza rouba o quebrantamento do seu coração, a frustração rouba o quebrantamento do seu coração, a dissensão da família, ela rouba o quebrantamento do seu coração, e tantas outras situações que tem roubado a entrega, mas eu espero que hoje, no nome de Jesus, você suba um patamar na presença do Senhor, e um patamar de entrega total, com o nascê quando Jesus foi crucificado, quando Ele sabia que nada mais poderia tirá-lo dali, Ele disse Senhor, eu entrego meu espírito nas Tuas mãos, por você, foi por você, foi pela Sua vida que Jesus o Senhor fez isso, então não podemos adorar ao Senhor na mente, mas entregar todo o Teu ser, de todo o Teu corpo, com toda a Tua alma, Deus tem prazer na alegria do Seu povo, e a gente tem observado que algumas pessoas têm dificuldade de se entregar, devido aos problemas e situações que estão vivendo, mas hoje eu quero profetizar na Sua vida, que esse marasmo, essa pedra de tropeço, recebe, faça assim com a Sua mão, e recebe em nome de Jesus, que nem o mal te resistirá, nem o mal poderá resistir a Sua entrega, a Tua adoração, a Tua prostração diante do Senhor, a Sua rendição diante do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor, oh, aleluia, hori calabasuri anda, Senhor realiza o milagre que Teus filhos precisam, Senhor, não só hoje, mas ajuda o Senhor Deus, no amanhecer, oh Deus, na virada da noite, ouve o nosso clamor nesta noite, Senhor, oh, alabashuri, andar alabás, David disse que Deus não se deleitaria em sacrifício, o que Deus de fato rejeitava, era o ritual vazio dos sacrifícios, insinceros, quem oferece sacrifícios em genuíno arrependimento, seria aceito pelo Senhor, observa, que quando você busca o Senhor, com todo o seu ser, é um incenso, né, esse sacrifício, ele sobe como um aroma suave ao Senhor, igreja, eu quero que você medite nisso, que todas as vezes, que você adorar ao Senhor, em espírito e em verdade, com o seu coração compungido, aberto, entregue ao Senhor, ele vai se alegrar com isso, ele vai receber o incenso da sua adoração, amém? Hoje, é o sacrifício de Cristo que estabelece o nosso relacionamento com Deus, quando chegamos com o coração sincero e em verdadeiro arrependimento. Então, todos os dias, irmãos, nós precisamos nos arrepender, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, e por isso nós devemos entrar nos santos dos santos, arrependidos, não é? Porque sempre nós estamos pecando, a palavra do Senhor diz, se nós não pensarmos que somos pecadores, estamos mentindo, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, então, quando nós adentramos na presença do santo dos santos, com um coração sincero e limpo, ele vai se agradar disso, o sacrifício de você vir a este lugar, a casa do Senhor, e se sentar nestes bancos, e não adorar ao Senhor durante o louvor, está com o teu pensamento lá fora, ou está com o seu pensamento em situações que tem roubado a tua alegria, são situações que muitas vezes, você possivelmente possa estar vivendo, mas hoje, este mal vai acabar no nome de Jesus, amém, Alamanchur e Kandaralabás, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, o Senhor nos apresenta o privilégio e acesso do povo dele, a presença dele, tendo pois irmãos em trepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O que é que você precisa? Qual é a situação que você está vivendo? O homem não pode te dar, mas o Senhor se apresenta aqui como um Senhor galardoador daqueles que o buscam, daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele, a palavra do Senhor diz no Salmo 37 entrega os teus caminhos ao Senhor e no mais Ele tudo fará O Senhor quer que você viva novas experiências são desafios de tempo em tempo o Senhor coloca desafios para a minha vida e eu tenho chegado, tenho vencido todos eles tenho cumprido esse chamado em nome de Jesus não pare no meio do caminho fale para o seu irmão não pare no meio do caminho para não porque quem para no meio do caminho nestes o Senhor não tem prazer Ele diz que aquele que ora olha para trás neste ele não tem prazer então é tempo de nós estarmos firmados no Senhor porque Ele é fiel alabassuri alabás Ele é fiel Deus é fiel alabassuri alabás Ele é fiel seja fiel a Ele Deus está falando isso conosco nessa noite seja fiel dê o seu coração adora o Senhor com todo o seu ser Ele vai se agradar do seu sacrifício do seu louvor aleluia oh dele é bachuri alabás porque o coração purificado é o corpo lavado coração purificado significa consciência limpa quando o teu coração está purificado a mente está limpa porque mente é coração aí quem vai povoar a tua mente é o Espírito Santo de Deus ora alabashuri alabás a culpa foi retirada Jesus Cristo faz isso quando elimina os nossos pecados entra em nossa vida e nos faz voltar para Deus quando você tem o teu coração limpo a tua consciência passa a ser a mente de Cristo uma mente renovada uma mente recriada que passa a observar a lei do Senhor e passa a ter prazer na lei do Senhor ah pastora mas eu não conheço muita palavra sou novo convertido passe a ter prazer na lei do Senhor já já Deus é Deus de já amém ele não se atrasa e nem se adianta para nos abençoar aliás a gente quer o o pra ontem eu sempre quero a minha benção pra ontem as nossas necessidades são tantas que nós queremos sempre a nossa benção eu particularmente quero pra ontem mas o Senhor sabe todas as coisas a lavagem do corpo refere-se ao batismo com água como um ritual relacionado a essa purificação amém quero que você fique em pé eu peço que você coloque a mão sobre a sua cabeça alabachure alabarracere canta Senhor no nome de Jesus a tua palavra diz que o Senhor quando lava o nosso corpo lava e limpa o nosso coração a nossa mente ela é transformada pelo teu fogo pelo fogo da tua glória e hoje Senhor Deus nós oramos como igreja e nós mandamos Senhor Deus em nome de Jesus embora todo impedimento Deus todos os pensamentos contrários os sofismas e os raciocínios Senhor que se levantam contra o teu conhecimento impedindo Senhor o crescimento impedindo Senhor Deus a maturidade nós repreendemos hoje todo sofismo Senhor Deus em nome de Jesus como igreja Senhor Deus nós confessamos o nosso pecado e oramos Senhor Deus passa da tua água regeneradora restauradora e nos purifica lava Senhor Deus as nossas roupas com a água limpa Senhor Deus com o sabão da lavandeira Senhor purifica nossa mente Senhor Deus como Paulo falava e quem conheceu a mente de Cristo nós porém temos a mente de Cristo Senhor Deus em nome de Jesus levanta Senhor Deus um povo vitorioso que crê no poder da tua palavra ralabassur e alabashur e canta lava Senhor Deus e decand arabassur e canta alabashou abre Senhor Deus as comporças do céu e derrama sobre nós uma água Senhor Deus que vai limpar não somente mas vai também Senhor Deus fazer uma limpeza no nosso corpo nas nossas vestes e levanta Senhor o teu povo como raça eleita nação santa propriedade exclusiva do Senhor templo santuário do Senhor em nome de Jesus Senhor nós sabemos que aquele que completou que começou a boa obra o Senhor é fiel para cumprir nós sabemos Senhor Deus que aquele que começou a boa obra é fiel para dar continuidade porque a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta e também não é filho do homem para que se arrependa e se acaso o Senhor prometeu o Senhor cumprirá no nome de Jesus Amém espera no Senhor tem bom ânimo fortifique-se o teu coração e espera no Senhor Ana tinha um problema seu marido tinha a ela e Penina como esposa e Ana era uma mulher amarga ela não tinha alegria ela não gerava filhos e Penina a incomodava todos os dias e gerava muitos filhos para Eucana e um dia Ana decidiu ser lavada ser purificada e ter o seu coração transformado e ela chegou no santuário do Senhor duas vezes por ano ele subiu no templo do Senhor para adorar e naquele dia Ana decidiu que ela se entregaria que ela se entregaria totalmente ao Senhor e ela fez uma promessa ao Senhor ela fez um voto e ela disse Senhor se o Senhor me der o meu filho assim que ele desmamar eu vou entregá-lo no teu templo e aí ele o sacerdote olhou para ela irmãos quando a dor é muito grande quando a situação é muito grande quando você não consegue sair daquele desse sofrimento daquele mal que tomava a vida daquela mulher ela reconheceu e ele disse a ela vai em paz mulher primeiro ele olhou você está embriagada logo pela manhã mulher parece aquele povo que vai para o culto de jejum logo cedo oito da manhã e já começa a ficar cheio do Espírito Santo vem para cá para você ver como é vem aqui ver como que é a gente fica cheio da glória de Deus como Ana temos situações difíceis que muitas vezes a fala não sai só a murmuração não a murmuração mas os lábios só se moviam mas a voz não lhe saia devido a dor da sua alma e ele disse vai em paz mulher e logo a frente Ana gerou ela transformou ela entendeu e mudou aquele quadro aquela situação da vida dela porque ela adorou porque ela se entregou ao Senhor todo o seu ser e Ana gerou seu filho Samuel e ela entregou Samuel no templo e assim amados é a vontade do Senhor para sua vida não há impossível para o Senhor a palavra do Senhor diz que o inimigo não pode nos resistir todos os dias da nossa vida ele não tem esse poder porque a palavra do Senhor diz se Deus é por nós quem será contra nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas levante suas mãos para os céus as duas mãos e diga eu sou mais que vencedor mais que vencedor sobre todas as coisas em nome de Jesus para sua glória